Eu vou tentar a canção aqui agora Ela não está presente, mas o pai, a família está A filha da nossa amiga Bill Ela não está presente, foi convidada Mas a festa foi maravilhosa Aí, meu, quando você chegar lá, você fala que essa música é para ela, tá, meu? E para você ficar apaixonado, né? Eu vou tentar a canção Amém. 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 Amém.